Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora os principais destaques da primeira edição do Boletim TV Universo. Manhã de acidentes em Niterói e São Gonçalo. Racistas são presos na Espanha por insultos contra Vinícius Júnior. Hoje, segunda-feira, 10 de junho de 2024, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. Acidente grave hoje de manhã na descida da ladeira da Caixa d'Água deixou dois mortos em Niterói. Outro acidente envolvendo uma carreta complicou o trânsito na RJ 104, na altura do bairro Colo Bandê, em São Gonçalo. Os mortos eram ocupantes de uma moto que se chocou contra a mureta divisória. Uma das vítimas caiu na pista contrária e foi atingida por um veículo. O grave acidente deixou o trânsito complicado nos dois sentidos da rodovia. O corpo de bombeiros e APM estiveram no local. Ainda no fim da manhã, também na RJ 104, desta vez no sentido Alcântara, na altura do bairro Colo Bandê, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e bateu em vários veículos e subiu a calçada, atingindo a frente de uma loja. Vários carros ficaram destruídos. O trânsito ficou congestionado. A Colurbi realizou uma limpeza pesada no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, após diversos cães morrerem por envenenamento. As equipes realizaram uma grande operação de lavagem das calçadas com aplicação de sabão líquido nos canteiros das ruas para eliminar os produtos químicos que provocaram a morte de alguns cães por envenenamento na área. Além disso, serviços de limpeza de ralos, capina e varrição foram feitos no local. Justiça negou o recurso do doutor Jairinho para retornar à Câmara do Rio de Janeiro. Ele é réu pela morte do enteado Henri Borel, de quatro anos, em 2021. A decisão foi da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A relatora do processo, desembargadora Jaqueline Lima Montenegro, escreveu que a sentença não merece reforma. Doutor Jairinho teve o mandato cassado pelo plenário da Câmara de Vereadores do Rio em 30 de junho de 2021. Dos 50 vereadores, 49 votaram pela cassação do mandato parlamentar. O julgamento de Jairinho e a ex-companheira Monique Medeiros ainda não foi marcado pela Justiça. Torcedores do Valência são condenados a oito meses de prisão por atos racistas contra Vinícius Júnior. O fato aconteceu em maio do ano passado pelo Campeonato Espanhol. Pela primeira vez na Espanha, três torcedores do Valência foram condenados a oito meses de prisão cada um por proferir insultos racistas ao brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira. Além da prisão, os condenados estão proibidos de entrar dois anos em estádios de futebol onde se realizam jogos do Campeonato Espanhol. A sentença foi bastante elogiada por dirigentes de La Liga e do Real Madrid, clube onde atua o brasileiro. Vinícius Júnior está junto com a seleção brasileira que realiza o último amistoso preparatório para a Copa América na próxima quarta-feira, às oito horas da noite, contra os Estados Unidos. Fim de papo na primeira edição do Boletim TV Universo. Se inscreva agora no nosso canal, arroba TV Universo 32 no YouTube. Você vai encontrar este e outros boletins para ficar muito bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma boa tarde.